Olá, começa agora o TV Creia Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre o programa de estímulo à cultura do planejamento e acompanhamento de resultados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o Oficina de Projetos. A iniciativa foi lançada em março de 2016 e vem potencializando os trabalhos desenvolvidos nas inspetorias do Creia Minas no Estado, além de aprimorar a estrutura do Conselho. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente de planejamento do Creia Minas, Paulo Antônio Crepaldi. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Paulo, o que é a Oficina de Projetos do Creia Minas? Como foi desenvolvida essa ideia? De onde surgiu? Bom, a Oficina de Projetos, como o nome mesmo diz, ela tem o foco na gestão de projetos voltadas para uma cultura de planejamento, uma cultura de inovação e resultados, que começou aqui na sede, em Belo Horizonte, desde a primeira gestão do presidente Jobson e nesse segundo momento agora, nessa segunda gestão, ele resolveu estimular e resolveu levar isso para o interior. Uma forma dos inspetores estarem realizando o seu trabalho, porém, com o foco em projetos. Porque o projeto, a gente sabe, ele tem essa característica, ele entrega, ele tem resultado e é mensurável. Então isso é muito importante. A Oficina, então, é uma iniciativa pioneira entre os creias, eu não conheço outro conselho que tenha agido dessa forma e tem produzido resultados muito bons, porque ela não é voltada somente para o creia. Ela é voltada por uma inserção dentro daquela comunidade onde o creia está presente. E esse pioneirismo é exatamente muito importante para outros órgãos públicos, né? desenvolver projetos estratégicos. Sem dúvida. E como o inspetor é uma figura muito importante naquela comunidade, porque ele está ligado à engenharia e a engenharia está ligada a praticamente todas as ações da comunidade voltadas para o bem-estar social. Então é importante que o inspetor se mobilize e eles têm feito isso, né? De forma, com o apoio nosso aqui da sede. E os resultados começam a aparecer, não para o creia, mas para aquela comunidade que está inserida, para aquela sociedade ali. Paulo, e onde que estão sendo desenvolvidos os projetos? Praticamente em todas as inspetorias do creia. Foram apresentadas as demandas no início, as demandas foram analisadas e foram classificadas aquelas que tinham característica de projeto, ou seja, tinham um início, meio e fim, tinham um propósito único, era alguma coisa nova, e entregavam no fim aquilo que se propunham a fazer, dentro de um prazo pré-determinado. Entre os projetos tem um que chama muita atenção, que é o projeto Reinserção Social pelo Trabalho. Explique para a gente o que é esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido, ou está sendo desenvolvido, na Inspetoria de Varginha, que agrega todas aquelas comunidades ali do entorno da cidade. O nosso inspetor lá, o Donizete Leão, ele tem um relacionamento muito bom com o juiz da vara criminal. Então, ele foi solicitado pelo juiz a propor alguma coisa, alguma medida, que pudesse ajudar a reinserção dos presos em regime aberto e semi-aberto. E essa reinserção, ela ajuda principalmente a ele, principalmente a esse preso, voltar para o convívio da sociedade, convívio familiar, e também diminuir esses índices de reincidência. Sem dúvida. Varginha era uma preocupação do juiz, como eu disse, os altos índices de criminalidade e reincidência, que é o principal, ou seja, o sistema não estava cumprindo o papel de reeducar, de resocializar o preso. E aí, então, o CREI entrou com essa ação que nada mais é do que o preso, ele é liberado dentro do seu dia a dia, né, para, em determinados horários, passar por um treinamento, né, um curso, realmente um curso profissionalizante, voltado para as áreas ligadas às profissões do sistema, como, por exemplo, construção civil, instalações elétricas, né, pintura. Então, esse preso, ele passa por esse treinamento, ministrado por profissionais do sistema, o que é importante, né, daí a participação do CREI, e, ao final, eles recebem um certificado que qualifica, eles, né, qualificam a prestar serviço para a sociedade. Interessante. Então, é uma reinserção social pelo trabalho. É interessante demais esse projeto. O preso de sistema semiaberto. Semiaberto. Para isso, houve um convênio, né, entre a vara de execução criminal, o sistema presidiário, né, o CIAP, de Minas Gerais, e o CREI, para permitir que esse preso possa ser deslocado até o local onde ele vai ser, onde ele vai passar por esse treinamento. É um projeto estratégico e um projeto que deve ser seguido também. Um projeto local, né, e já está sendo muito visado por outras inspetorias também, né, e até por outros conselhos regionais que já nos consultaram sobre informações a respeito desse projeto. Um projeto interessante. Tem outro projeto também, né, que é o projeto Minha Rua Mais Viçosa. Muito bem. Explica para a gente esse projeto. Esse projeto é um projeto, como o nome já diz, da Inspetoria de Viçosa, né, conduzido lá, muito bem conduzido pelo inspetor, e ele é uma junção de esforços dentro daquela comunidade para, pela primeira vez, tornar um espaço público central de Viçosa numa rua aberta à comunidade, onde possa ser feito, por exemplo, atividades recreativas, lazer, esporte, dentro de uma área piloto, digamos assim, né, naquele município, e muito bem visto pela comunidade e pelo meio empresarial também, que está ajudando a suportar esse projeto financeiramente. Essa questão da mobilidade é muito importante, principalmente na cidade, né, reintegrando, né, essas áreas, respeitando mais o pedestre, né, que hoje a gente percebe que não é tanto, né, em muitos locais. É um espaço de convívio também, então. Espaço de convívio e a primeira experiência no interior, né, porque normalmente a gente vê isso aqui em Belo Horizonte, algumas iniciativas na região metropolitana, mas no interior é a primeira iniciativa de um projeto de mobilidade voltada para a comunidade, para o bem-estar da comunidade, e não somente para a circulação, né, para o uso da via pública de uma forma integrada e proporcionando o bem-estar e lazer à comunidade. Paulo, e quais são os desafios, quando se fala em oficina de projetos, em executar todo esse processo, em trabalhar com esse projeto? Eu confesso a você que é a experiência mais gratificante da minha passagem pelo CREI até hoje, porque esse convívio com as diferentes culturas e regiões do Estado é muito interessante. Minas Gerais, como todos sabem, é muito grande e tem essa diversidade cultural que é interessante, fantástica. Então, quando a gente percorreu todas as regionais, dando treinamento aos inspetores e aos encarregados, em alguns momentos, sobre o uso da ferramenta, que é o software GPWeb, né, que a gente utiliza para gestão dos projetos, a riqueza e o interesse, né, e a participação deles no treinamento foi muito interessante. E isso enriquece e valoriza o trabalho. Então, eu estou hoje muito contente com os resultados e com a minha participação, e a da equipe toda, né, porque foi uma experiência única nesse tempo que eu estou no Conselho. E essa experiência, esses resultados, como você mesmo disse, conta com o apoio da comunidade e também conta com o apoio de outros órgãos municipais, né, também estaduais. Os projetos têm uma característica de convênios com os órgãos e da administração pública direta e indireta. A maioria deles visa algum benefício para a comunidade. Aí a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, em Pará de Minas, nós temos o parque, né, que está sendo proposto, uma área que está lá, uma área de proteção ambiental que o município tem, mas que pode ser transformada em um parque. Um parque ecológico. Um parque ecológico, mas um parque de uso da comunidade, né, que vai favorecer a todos. Nós temos em São Lourenço um projeto de reerborização da cidade, com a retirada daquelas árvores que estão prejudicando a calçada, que quebraram de alguma forma o piso, né, ou que estão inadequadas para o ambiente urbano, vão ser substituídas essas árvores com o apoio da prefeitura e do empresariado local. E aí eu poderia citar para vocês aqui, na diversidade dos projetos, são mais de 60 projetos, né, então é uma grande diversidade. Então, mas todos têm esse viés. Em algum momento a comunidade vai sentir os resultados dessa iniciativa. Importante estabelecer também parcerias, né? Sempre. Colocar a comunidade como agente também, o cidadão como agente, ele não só sendo favorecido, mas ele também participando dos processos. Participando dos processos. Alguns projetos, por exemplo, têm parcerias com as universidades locais. E a participação de estagiários das profissões tecnológicas, de engenharia e de agronomia, também é importante nessas parcerias. Como é o caso, por exemplo, de Maiuassu, que tem um convênio com as empresas para apoio ao recém-formado. É interessante. Nanuc, tem uma experiência interessante de mapeamento das áreas de inundação da cidade. Então, assim, são várias iniciativas. Contemplando várias regiões. Contemplando várias regiões. Então, é aquilo que a gente sempre defende, a engenharia como bem social. Exatamente. Isso é fundamental. Paulo, desenvolver projetos é um desafio, né? Exige um conhecimento técnico apurado, pesquisa. E, de uma certa forma, como que funciona essa cultura do planejamento que vem sendo desenvolvida? Qual que é a importância disso? O passo a passo, a entrega, principalmente das metas, dos resultados. Como que você vê isso? Bom, a cultura de planejamento, ela é uma cultura nova no nosso país. O Brasil, até então, ele não tem essa visão empreendedora com planejamento e com metas. O CREA, dentro dos órgãos públicos, dentro do poder público, ele é inovador nessa questão. O presidente começou lá na gestão do presidente Gilson e veio dando continuidade nos dois mandatos do presidente Jobson, que são pessoas ligadas à área de planejamento, trabalham com foco em planejamento. Então, a gestão do planejamento estratégico é fundamental, porque você traça no início as suas metas e onde você quer chegar, em cima de temas que você escolheu, que é o programa de governo, digamos assim. Temas prioritários. Temas prioritários. E aí você vai desdobrar isso, que a gente chama de formulação estratégica, até chegar no planejamento estratégico e depois na gestão estratégica. Então, são três grandes etapas. A formulação, ela tem uma metodologia própria, e aí são várias que existem no mercado. O CREA usou uma metodologia do Braystorm, que é uma tempestade de ideias, onde as pessoas falam livremente. Depois, isso foi agrupado, essas ideias foram agrupadas em temas, sub-temas, que poderiam se transformar em iniciativas estratégicas, que a gente chama de projetos ou planos de ação. E aí, já definida a carteira, nós viemos com planejamento estratégico, utilizando a metodologia própria, também consagrada no mercado, metodologia do BSC, que é um balanço de ações equilibrada em quatro perspectivas, a perspectiva dos públicos internos, a perspectiva dos nossos processos, a perspectiva financeira e a perspectiva do nosso público externo, os nossos públicos externos. Então, em cima dessas quatro perspectivas, nós desdobramos aquelas metas em objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles estão bem definidos em cima de um instrumento chamado mapa estratégico, que é uma espécie de mapa mesmo, que orienta a gestão, que dá o norte para a gestão. Então, todas as ações do Conselho hoje, elas são pautadas em cima dos nossos objetivos estratégicos. E todos os objetivos têm metas a serem alcançadas. E essas metas, esses resultados, têm um prazo também para ser cumprido? Tem um prazo para ser cumprido. Já tem esse prazo já definido? No caso da oficina de projetos, o prazo termina agora em junho, onde vão ser aferidos todos os projetos, aferidos os resultados. No caso da gestão como um todo, o prazo a gente já fere lá por volta de novembro, onde a gente já vai ter mais ou menos o balanço final da gestão. E é importante ter esse balanço, porque ele é que vai subsidiar a revisão do planejamento estratégico numa outra gestão, ou ainda dar continuidade a esse planejamento que está em ação. E esses projetos, Paulo, também focados na sustentabilidade e viabilidade financeira. Sim, porque o Conselho, como eu disse, ele tem quatro grandes temas hoje nessa gestão, e esses temas são, digamos, a base da gestão, do plano de gestão. Então, é em cima desses quatro temas que os projetos são avaliados. Se eles atingiram aquelas entregas que eles propuseram, e se os temas foram todos contemplados. Ao final, entregamos isso ao presidente e ele vai avaliar, olha, a minha gestão foi positiva, ou alcançou, ou não alcançou as metas que eram propostas lá no início. Trabalhar dessa forma é muito melhor. Bem planejado. É bem planejado, é muito melhor para todos. Porque na hora que você cria um padrão de trabalho, fica mais fácil. Você trabalha com menos esforço e com mais resultados. Paulo, muito obrigado pela participação no programa, contribuiu muito, tema extremamente relevante. Eu que agradeço a participação, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. O Diálogos é um programa. O Diálogos é um programa. Obrigado.